Eu estava analisando aqui agora um áudio de uma profecia de um tal ateu que se converteu. Comecei a gravar o vídeo e a cachorrada do vizinho aqui começou a latir desesperadamente. É muito estranho isso, é muito estranho. Tava tudo um silêncio tranquilo até que começou de repente. Parece que é algo que é impedir, né? É uma guerra, não sei se você está ouvindo aí. Mas vamos lá. Nada vai impedir de eu fazer esse vídeo aqui. Então, muitas pessoas mandaram mensagem e falaram, Vagnão, olha cara, tem uma profecia assim, 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 de um ateu que se converteu no evangelismo e de repente ele caiu no chão e começou a falar em línguas estranhas e começou a falar durante meia hora. Então, assim, esse vídeo é longo, tá? É longo. E eu gostaria que você escutasse comigo o que aconteceu. Por que eu não vou colocar o vídeo aqui? Porque não tem vídeo, é só um áudio. Então você vai escutar, tá bom? Então, escuta, julgue a profecia, vê se isso tem sentido e faça a tua análise junto comigo. Vamos lá, então? Vou abrir aqui, ó. É só um áudio, não tem imagem nenhuma, tá bom? Então, sábado 20 de fevereiro de 2021, no meio de uma praça em Mogi Mirim, Deus se manifestou. Você liga. O ateu chegou até nós, ele tinha uma doença incurável e ele disse que só acreditaria se Jesus o curasse. Então ele quis ver para crer, né? Eles evangelizaram aquele homem, oraram por ele e ele aceitou a Jesus. No final da oração, ele não sentia mais nenhuma dor. Continuamos orando por ele até que ele foi cheio do Espírito e caiu no chão. Esse homem era um ateu. Até que esse homem começou a ter uma visão. Ele começou a falar, escrever. Ele ficou quieto por alguns segundos. Deus entrou naquele homem e, ao longo do áudio, sua voz foi ficando mais forte. A light on watch. Sua roupa... Sua roupa... A roupa... Sua mão... Sua trama. Sua brana. Sua brana... Sua branca. Sua branca. Continue. Continua. Continua. Não vou embora, querida. Não vou embora. Não vou embora. Filhos... Vou estar estreitos, filhos. Entro por ela. Eu choro. Choro pelos perdidos. Perdidos. Eu choro, filhos. Veste-se. Veste-se. Santifique-se. Veste-se. Aqui não entra pecado. Veste-se. Não entra pecado. Santificação. 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 Veste-se. Adversário. Adversário. Não brinca. Tatanás. Veste-se. Você não vai tocar nos meus filhos. Jovens. Crianças. Mulheres. Adversário. As filhas influenciadas. Adversário. Adversário. Filhos, filhinhas. Adversário. Continue. Adversário. A gente continua. Também não é fácil. O pessoal está bem quebrantado. O pessoal está bem quebrantado. Não se pegue. Não se pegue. Não se pegue. As coisas terreiras. Preste atenção até o final. Preste atenção até o final. Preste atenção até o final. Prego. 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 Trego. Igual a de do Stacy. Devos deos ao dia. Filhos. Filhas. Tenham medo. Senhor. Senhor. Tele. ore para que fora. Senhor. Senhor. Você tá forte. многos de horizontais. Você tá contando tudo. Eu rogo. Ai, Jesus! Eu vejo, eu ouço Estou em todos os lugares Estou em todos os lugares Estou vendo tudo Estou vendo tudo Até agora, tá? Eu vejo choro de muitos Seus lágrimas são colhidas Caminhado é difícil Eu te amo, Jesus! Filhos, filhos, filhos Corona Eu vou experimentar, meus filhos Venham até mim Mãe das tantas peças Filhos Agora está por vir, meus filhos Mantenha o firme Firme O azeite O azeite O azeite Manter firme, hein? Firme na presença Os lamparinas Oxe, ele não é na babá Meu Deus, meu Deus Vou recompensar cada um de vocês Oxe, ele não é na babá Filhos, filhos Teus trabalhos Não são irmãos Vamos ver Oxe, ele não é na babá Continuí É difícil o caminho Eu nunca disse que seria fácil Santifiquem Santificação Santificação Satanás Sem colocado dúvida Será que vale a pena? Eu não vou conseguir Mas eles esquecem Eu sou contigo Eu sou com você Fale O que está por vir 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 A minha igreja Muitos Estão brincando Quem prega mais Meu altar Não é lugar de entretenimento Eu vejo corações Corações feridos Cantores Evangelistas Eu vou tirar Chega Chega Igreja Eu sou entretenimento Eu sou amuleto Eu sou amuleto Estou perto Estou perto Estou perto Estou perto Vou surpreender a muitos O que está por vir Cosimo Estou perto A minha igreja, separar o joelho do trigo, meu altar, 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 metade de tremento, meu altar, santifique, muitos, vem à minha casa, competições, chega, chega de disputa, chega de briga, chega de entrega, quem pode, quem não pode, vem até mim, preste atenção em cada detalhe, você tem que analisar cada detalhe, tá? Com o banco, eu quero abençoar, eu quero abençoar, eu quero abençoar, eu quero abençoar, como diz a minha palavra, as minhas mãos estão abertas, as mãos estão estendidas, eu cheguei a mim, eu cheguei a vossa vossa, eu cheguei a vossa vossa, eu quero abençoar, muitos, que é no avivamento, antes, Antes do avivamento, a igreja virá. Nós queremos, Jesus. Se conserta, nós queremos. Avivamento, avivamento, avivamento. Nós queremos. Seis, está na baixa, está na baixa. Nós queremos. Ouça, hein? Filhos? 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 Eu estou vivo. Para o avivamento, vi. Eu preciso saber. Ou chega na baixa. Quem são os meus? Chega de brincadeiras. No final, eu vou fazer um comentário, tá? Fica aí, filho. Ai, Deus. Avivamento, vi. Ai, Deus. Antes. Antes. Ou chega na baixa. Antes. Ou chega na baixa. Avivamento, vi. Ou chega na baixa. Eu vou colher. Ou chega na baixa. Eu vou levar. Ou chega na baixa. Muitos. Ou chega na baixa. Que diz que são? Ou chega na baixa. Mas não são. Ou tá na baixa. Eu vejo tudo. Ouça. Eu vou colocar na baixa. América do Sul. Ou chega na baixa. América do Norte. Ou chega na baixa. Vamos, vamos. Não, 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 não. Eu vou colocar na baixa. Não, não. Avivamento. Como é... Ou chega na baixa. Ou é Brasil. Ou chega na baixa. Muitos virão de longe. Essa nação escolhida, nação eleita, Brasil é meu, Brasil é meu, não olhem para o homem, olhem para mim, muitos, acham, vou ter encargo, acham que são salvos, não, 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 as coisas não funcionam, essa é a teologia da prosperidade, eles esquecem, esse é o dono do ouro da prata, o meu evangelho, não é dinheiro, é vidas, 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 filhas, vale a pena, já está chegando ao final dessa primeira parte, tá, fica firme aí, animais, 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 chega, chega desse movimento, desse oba, oba, eu vou lá, eu vou cá, eu posso isso, eu posso isso, não pode nada, sem mim não pode isso fazer, virginha, eu vou ser adversário, estão levando a muitos, eu choro, pelas vidas, anseio por elas, não faça um pouco o caso, não faça um pouco o caso, não faça um pouco o caso dos meus, tragam para perto, preguem, 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 fale, muitos esqueceram, esqueceram de mim, volta para Jesus, volta, refrigério, cura, 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 não quero só o corpo, trauma, alma, adultério, vou chegando abaixo, adultério, na minha igreja, abuso, como dizem as escrituras, jovens, voos fortes, muitos, filhos, muitos, falam com a boca, muitos falam com suas bocas, estão dentro das igrejas, mas estão longe de mim, estão longe, seu coração é o dinheiro, mulheres, churra, anância, acabou aqui a primeira parte dessa profecia, olha, vou falar uma coisa para vocês de coração, viu, se, se foi isso com um ateu mesmo, e o cara falar tudo isso, não há dúvidas que isso é algo espiritual, de tudo que foi dito nessa profecia, eu não vi nada, que não seja, coerente com a palavra de Deus, ainda que fosse algo ensaiado, o que foi dito é tudo verdade, você entende, ali, muita coisa que foi dito, é a realidade, dos dias de hoje, é um pouco contundente, porque é um áudio, você vê que é um áudio, até bem gravado, você vê que ao fundo, estão as pessoas, não sei porque ninguém tinha um celular, para fazer um vídeo, não é mesmo, mas eu gostaria de abrir aqui no meu canal, uma oportunidade, para esse ateu, esse ateu, com certeza, sabe o que aconteceu com ele, então ele pode entrar em contato comigo, pelo Instagram, Direct Messenger, ou pelo meu e-mail, arroba Wagner, desculpa, o e-mail é, Wagner Malaguez, arroba Gmail, tá, de alguma forma, a gente vai se conversar, porque eu gostaria de conversar com você, sobre essa tua experiência, tá, para que haja, é, para que tenha, verdade, e prova nisso, entende, porque isso é algo muito forte, muito forte, olha o que diz aqui, em primeiro, Tessalonicenses 5, 20 e 22, não tratem com desprezo, as profecias, mas ponham à prova, todas as coisas, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma, de mal, entende, então, nós temos que julgar a profecia, ainda que, desta forma, ela está, só o áudio, é, é importante que você, que você julgue, e naquilo que eu tenho, que eu ouvi até agora, existe coerência, então, eu vou reter o que é bom, o que eu não concordar, tem alguns pontinhos, que eu, fiquei meio em dúvida, e o lanço fora, né, exortação, nunca é demais, tá, uma coisa é fato, santifique-se, separe-se, é, busque a Deus, arrependa-se, dos seus pecados, porque, está próxima, a volta de Jesus, está próxima, então, que Deus te abençoe, eu vou para a parte 2, no próximo vídeo, que a gente, volta a falar desse assunto, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe,